A partir de agora isso é regra e todos os baile funk de favela, porra DJ Prazer na dezessete Fala vendo a luta já vem piscando quando vem minha pirata Já na reta lá vendo a luta já vem piscando quando vem minha pirata Já na reta piroca Já na reta piroca Já na reta piroca On na reta piroca E aí, filial Deve ter de botê, de botê, de botê, de botê Fala pra garra, quero ver se a brava da copa Fala boca me ba, fala boca me ba 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 Olha o lança, olha o lança Quem não va fora aqui, aqui não cansa Olha o twin Olha o twin Olha o twin Olha o twin Bama, 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 bama DJ Brazão da 17 Tá com vontade de me dar Quando eu te boto ficar reclamando Uh, 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 então, então vem mamando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau